Sexta-feira, dia 1º de dezembro, então veio mais uma família aqui adotar aquela ninhada dos 9 e essa daqui não vai precisar ir pra Feira do Oca amanhã, que já tá conseguindo uma família maravilhosa, ela já tem um cachorro grande e quiser uma filhotona fêmea e porte grande. Então é essa mesmo, vai ser muito amada, vai ser muito bem cuidada. E ao mesmo tempo veio o pessoal aqui ó, da Prefeitura de Paulo Lopes pra consertar minha estrada. Então amanhã eu vou poder participar do evento de adoção, eu pedi ajuda pra eles, eles vieram aqui, trouxeram material, estão consertando a estrada dessa vez e eu acho que vai ficar boa. Prefeitura de Paulo Lopes aqui ó, obrigado aí, servinha! E amanhã eu vou conseguir passar com o carro que a estrada vai ficar pronta. E vou levar mais de 20 filhotes lá pra evento de adoção. Por favor pessoal, divulguem pra que as pessoas adotem lá, que eu tenho muitos filhotes, apesar de eu estar conseguindo doar aqui, claro que levando pro evento de adoção desse, conseguir boas famílias é a melhor coisa. E aqui a estrada vai ser consertada, amanhã eu vou conseguir passar. E aí E aí E aí E aí E aí